Pessoal, e finalmente o cantinho zen vai sair, vou fazer nesse local aqui, vou colocar umas prateleiras, eu já vou mostrar a vocês, vou pintar, vou invernizar, já comprei algumas coisas também para colocar nesse cantinho, deixa eu só virar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quero fazer nesse canto aqui, nessa parede, já tem até uma mandala, essa mandala eu vou aproveitar, não sei se ela vai ficar nesse local, mas eu vou aproveitar, agora essa dracena eu vou tirar daqui, esses vasos talvez saiam daqui, mas vai ser nesse local aqui, vou colocar umas prateleiras aqui, para colocar algumas coisas, velas e tal, vai vir uma mesa para cá, vai vir um tapete para cá que eu já comprei, enfim, vou organizar todo esse cantinho aqui, vou começar, né? Ó, como eu tinha dito a você, eu vou utilizar essas prateleiras aqui, ó, são madeiras, que eu tinha, estava guardada aqui fazia tempo, porque eu ia utilizar mesmo para fazer algo do tipo, então tem três, eu vou utilizar lá no terraço duas, e essa outra eu vou depois invernizar para colocar a planta em algum local aqui, ó, mas elas estão precisando de uma lixa, estão precisando de um verniz, eu já estou com o verniz aqui e vou fazer isso agora, porque apesar desse verniz ele ter uma secagem bem rápida, mas eu quero invernizar hoje e amanhã eu coloco elas no local, comprei esse verniz aqui, ó, da Icine, que é, ele é extra rápido a secagem dele, então eu já utilizei ele em outras peças aqui e realmente ele seca muito rápido, só que eu vou pintar hoje e só vou pregar elas amanhã, então agora eu vou começar o processo de lixar para tirar a feira, para deixar a madeira mais homogênea, depois eu vou passar a mão de verniz, então, simbora! Minha gente, a pessoa some e de repente aparece já no outro dia, minha gente, desculpa, porque não deu tempo, eu comecei a lixar as tábuas ontem, né, como eu terminei o vídeo, lixei, pintei, só que aí já era finalzinho de tarde, escureceu e eu disse, não, não vai ter mais, ó, a chuva derrubou, pede abacaxi, vocês estão vendo aqui, ó, depois eu vou replantar, eu disse que ia jogar esse abacaxi de Rogério ontem, não vai jogar não, replanta, ele gosta que só despede abacaxi, eu coloquei as cadeiras aqui, porque eu estava pintando, mas deixa eu mostrar a vocês, eu concluí, tá? Terminei ontem, não consegui filmar, porque escureceu, aí, ó, as madeiras ficaram aqui, inclusive ficaram aqui na área externa, choveu, mas não, não tá molhada não, tá só um pouquinho fria, mas ficaram bem, ó, era a cor realmente que eu queria, aí eu aproveitei, além de pintar elas, por isso que demorou também, eu pintei, eu trouxe as plantas todas pra cá, ó, tá um pouquinho bagunçado, ó, eu pintei também a mesinha, porque essa mesinha eu também vou utilizar lá pra o cantinho zen, vou botar umas coisas aqui em cima, ela já estava meia feia, estava precisando de uma invernizada, ó, e eu dei uma invernizada nela, ela ficou bem novinha, ficou bem bonita, e eu vou utilizar ela também, então, vou levar agora as coisas lá pro terraço pra gente começar a montar, eu vou fazer esses cantinhos zen hoje. Ó, pessoal, como eu disse a vocês, eu vou utilizar duas prateleiras aqui nessa parede, essa dracena vai sair daqui, porque ela tá bonita, só que ela ocupa muito espaço, essa parede não é grande, então, assim, eu vou precisar retirar ela daqui, vou ver ainda um local que eu vou botar, ó, essa bonitinha aqui, macarrão, também eu vou tirar ela daqui, ela tá precisando até, ó, o vaso tá meio torto, vou tirar ela daqui, enfim, esses vasos também, eu acho que eu comentei onde, eu também vou ter que tirar daqui, porque a mesinha vai ficar justamente aí onde eles estão, mas esses vasos eu boto ali pra sala, vamos começar, vou começar a trazer o material pra cá pra gente começar a ter uma ideia dessa montagem, porque eu tenho mais ou menos em mente como é que eu vou fazer, mas a gente só sabe quando vai colocando, né, então, simbora. Ó, pessoal, como a área já tá mais limpa, tirei os vasos, tirei a dracena que tava ali, tirei a ripsales, macarrão que tava aqui, vou dar uma limpada aqui na parede, ó, tem umas teinhas de aranha e tal, e vou começar a trazer as coisas pra cá pra começar a montar. Agora a parede tá mais lisa, tá até com mais espaço, né, mas vamos lá. Ó, minha gente, já trouxe o material pra cá, tá aqui, e vocês nem sabem da maior. Eu tinha conseguido essas madeiras, né, só que eu deduzi que elas iam dar nesse espaço. Quando eu trouxe, que eu fui colocar, a madeira passava. Quando eu coloquei aqui, ó, ela passava mais ou menos um palmo pra cá. Aí o que que aconteceu, não ia dar certo, né. Eu tive que ir numa serraria, deixei tudo aqui, fui numa serraria, um bairro que tem aqui próximo, e pedi pra eles serrarem. Aí agora, beleza, depois eu vou invernizar, enfim. Agora dá. Só que eu tô em dúvida de uma coisa. Essa mandala, eu acho que a mandala deve ficar em cima das prateleiras, porque ela já tá aqui, eu ia colocar as prateleiras em cima da mandala. Mas eu acho que não vai ficar legal, não. As prateleiras aqui e a mandala embaixo. Eu acho que a mandala deve ficar em cima das prateleiras. O que que vocês acham? Me dêem aí um... Ó, eu acho que assim fica melhor. A mandala em cima e as prateleiras embaixo. Aí eu vou agora marcar pra fazer as furações. Ó, pessoal, prateleiras no local. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Coloquei as prateleiras, coloquei a mandala em cima, ó. Acho que ficou melhor em cima, porque ela fica bem central. E agora vai começar a mágica, né? Vamos começar a trazer plantas, a trazer decoração. Vou trazer a mesinha ainda pra lá. Então daqui a pouco eu mostro a vocês. Pessoal, vamos começar agora a colocar planta. Porque um cantinho zen sem planta não existe. Já coloquei umas amiocucas lá. Essas amiocucas já estavam plantadas, então já trouxe ela pra cá. Eu quero mostrar a vocês esses potes, que eram potes de... Que eram potes de condimentos, de condimentos que tinha lá na casa de mãe. Na mudança dela pra os cestos, pra casa da minha irmã, ela ia jogar esses potes fora. Eles são potes de alumínio. Eu disse, não, não vai jogar. Além de ser muito bons, são bem largos por dentro, eles são bem resistentes, né? E assim, é uma lembrança afetiva também, porque era um potes que ela usava na casa dela pra guardar condimentos e que aqui em casa ele vai servir pra plantas. Tem vários tamanhos, tem do pequeno até esse maior. E eu vou encher de plantas e vou jogar por aqui. Vou mesclar também com o vaso de barro. Então vamos começar. Eu trouxe já duas plantas pra cá. Deixa eu colocá-las aqui no chão. Trouxe esse inhame roxo, que eu ganhei recentemente da flora sempre verde VIP. Ganhei esse inhame roxo. Uma mudinha vai vir pra cá, porque é uma planta que gosta de ambiente bem iluminado. E aqui é um ambiente muito iluminado, ela vai gostar. E ganhei também essa dracema fita. Olha que coisa linda, minha gente. Como ela tá bonita. Uma muda vai vir pra cá, com certeza. Então vamos começar essa transformação, começando pelas plantas. Outro dia, não consegui terminar ontem. Foi muita correria, muita coisinha pra organizar, pra limpar. Então quando eu vi já era quase noite. Então eu deixei. Já concluí, mas agora eu vou mostrar pra vocês. Olha pra onde a Dracena veio. A Dracena que tava lá no terraço, agora tá aqui na saída da minha cozinha. E por enquanto ela vai ficar aqui. Ela gostou, eu dei um banho nela, aquele banho bem com a mangueira. Molhei a folha dela toda. E ela pega essa iluminação que vem daqui. Eu acho que ela vai gostar daqui. Ficou bem na porta. Quem vai saindo aqui da cozinha, tá de cara com ela. Coisa linda, né? Mas vamos lá. Concluí. Gente, ficou tão bonitinho. Ficou do jeito que eu queria. Tá faltando ainda algumas coisinhas porque... A minha vida já começa a chover. Ó. Ó o tempo como tá. Mas eu vou mostrar pra vocês. Espero que não comece a chover. Fica... Fica... Com o tempo você vai organizando mais do jeito que você quer. Vai comprando outras coisas. Mas do jeito que tá. Eu já gostei bastante. Eu já vou mostrar pra vocês. Filipe, a que é que tu tá... Olha onde Filipe tá. Em cima da mangueira do jardim. Mulher. Tanto canto pra tu dormir. Tu vai dormir em cima de uma mangueira. Voltando. Ó o tempo. Ó. João Pessoa tá assim. Ora tá um sol. Aquele sol lindo. Hoje quando eu acordei tava um sol lindo. Já tá nublado. Já tá pra chover. Ó gente. Acho que eu não tinha mostrado a vocês não. A rosa do deserto tá cheia de florzinha. Ó coisa linda. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Eu fico... Eu gosto de uma enrolação, né? Mas vamos ao que interessa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu... Eu pelo menos eu gostei. Deixa eu virar aqui. Eu vou mostrar e depois eu vou explicar A vocês as coisas que vieram. Tá? Então se preparem. Vou virar. Ó pessoal. Ficou assim ó. Eu gostei bastante. Ó as prateleiras. Já com os enfeites. Deixei mostrando a vocês coisa por coisa. Mas ó. Ficou assim. A árvore da felicidade eu mantei aqui. Coloquei esse tapetezinho pra meditação. Inclusive. É... Esse tapetinho. Caso vocês queiram. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pra vocês comprarem pela Chopita. Eu comprei pela Chopita. Tem de várias cores. E eles lembram esse desenho de mandala. O Gaspazinho sentou nele agora. Eu vou deixar o link pra vocês. E desse Buda também ó. Que eu também comprei pela Chopita. É um Buda incensário. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem melhor. Você coloca um incenso aqui ó. Nesse pratinho. Ou então aquelas velinhas redondas. Eu também comprei ele pela Chopita. E também vou deixar o link dele. Aí. Na descrição do vídeo. Caso alguém se interesse. Tanto o Buda. Como o tapetinho. Deixa eu mostrar agora a vocês. Os detalhes das coisas que eu coloquei. Ó. Aqui na porta. Eu fechei a porta por causa da claridade. Tá. Aqui na porta eu coloquei um filtro dos sonhos. Que tava guardado. Eu já tinha. Tava esperando um momento pra trazer. Aqui é aquele gatinho. Não sei se é japonês ou se é chinês. Rogério foi pra São Paulo. Aí trouxe pra mim ó. Tem uns sininhos. Aqui é um amuletozinho da sorte. Que eu ganhei. De um. De um amigo. Também ficou na porta. Aí aqui na parede. Na entrada. Eu tinha uns quadrinhos de gato. Aí eu tirei e coloquei esse olho grego. Que afasta o mal. Ali ficou uma plaquinha. O amor mora aqui. Aí como eu disse a vocês. A árvore da felicidade. Que tem tudo a ver com o cantinho. Eu ia tirar ela daqui. Mas eu deixei. Ela ficou aqui ó. Bem na porta de entrada. Aí aqui o tapetinho. Aqui é onde eu sento. Faço a oração. Medito. Ontem mesmo à noite eu já fiz isso. Aí aqui. Eu trouxe a mesinha. Como eu disse a vocês. Essa mesinha estava lá atrás. Estava suja. E empoeirada. Então eu invernizei ela toda. Eu trouxe ela para cá. E coloquei. Pedras. Coloquei vaso com. Espadinha. Esse vaso de vidro com. Espada de Santa Bárbara. Esse aqui eu fiz ontem. Lembra que eu disse a vocês. Agora eu vou fazer as plantas. Pronto. Todos esses. Nessas. Cuias de condimentos. Que eu até comentei com vocês. Essas cuias eram lá da casa de mãe de Jaguaribe. Que ela guardava condimentos. Quando ela foi para o Seixas. Morar com a minha irmã. A casa dela está alugada. Eu acho que vocês sabem. Então. Ela ia jogar. Essas. 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 Comboquinhas de condimento. De alumínio. Eu disse. Não. Não jogue não. Então eu utilizei. Para fazer vasos de plantas. E para ficar uma memória afetiva. Dela. Da casa. Entendeu? Então. Esses eu fiz ontem. Coloquei espada de São Jorge. Espada de Santa Bárbara junta. Desculpa. Aí aqui tem um porta incenso. Aqui são velas. Velas com sal grosso. Que eu utilizei nesses potos de vidro. Coloquei barbante. Eu acendi ontem. Aqui são búzios. Esses búzios. Eu ganhei de uma amiga lá de Salvador. Urânia. Beijo. Aqui é vela. Essa vela pessoal. Eu fiz. É vela aromatizada com canela e cravo. Se vocês quiserem depois. Eu mostro a vocês. Mas é bem fácil de fazer. E fica um cheirinho de canela. Tão bom. Um cheirinho bem suave. Aí coloquei esses potinhos de barro. Com sal grosso. Com conchinhas do mar. Enfim. Aqui do lado eu trouxe essa espada de São Jorge. Que estava lá atrás. Coloquei essas espadinhas aqui também. E aqui é uma dracena fita. Que eu acho que eu tinha mostrado a vocês no início do vídeo. Aí eu trouxe ela para cá. Num dos potes também que era lá de mãe. Então aqui embaixo ficou assim. Ficou bem legal. Subindo aqui na prateleira. A primeira prateleira. Eu coloquei outro vasinho de alumínio. Com asamiocuca. Aí tem outra velinha aqui. Ó. De canela. Aí tem uma bruxinha. Tem esses gatinhos. Aqui eu coloquei um pote. Com pedras do mar. Com os búzios. Que a minha amiga me deu. Que ela me deu uma sacola de búzios. Então eu. Para não deixar solto. Eu preferi colocar aqui dentro desse pote de vidro. E fica bem bonito. Algo efeito. Aí aqui tem anjinho. Tem o Buda. Que eu mostrei a vocês. Que é um incensário. Aqui são pedras. Pedras para atrair energia. Pedras para... Pedra rosa, né? Esqueci o nome. Mas são pedrinhas. Aí na prateleira de cima. Eu vou ter um inhame roxo. Que eu coloquei ali. Começou a chover. Olha o tempo. Coloquei um inhame roxo. Nesse pote. Ali tem uma baiana. Essa baiana. Quando eu fui para Salvador. No carnaval. Eu comprei lá no mercado. E estava guardada. Eu estava esperando um momento de usar. E eu coloquei ela aqui no cantinho zen. Aí a mandala ficou ali em cima. Deixa eu voltar aqui. Para vocês verem. Olha. Ficou a mandala em cima. E as prateleiras embaixo. Aí eu coloquei a baiana ali. Ali tem um Cristo. Numa pedra. Que é o principal, né? Aí uma árvore da vida. E um potezinho com jiboia. Eu tinha umas jiboias aqui grandes. Então eu cortei. Coloquei nesse pote. Para ficar com esse efeito pendente. Talvez depois eu coloque mais plantas. Mas por enquanto. Aí ali tem um passarinho. Deixa eu ver se vai dar para pegar um passarinho. Olha o passarinho. Que ele está num palito. Esse passarinho Roger Guilherme. Quando foi para São Paulo. De uma amiga. Aí eu coloquei nesse vasinho. Juntinho da mandala. E dentro desse vaso. Aí aqui eu coloquei um filtro dos sonhos. Que estava na porta. Só que aí eu trouxe para cá. Ali ainda tem espaço. Para colocar alguma coisa. Talvez eu compre um macramê. E coloque uma planta. Um lírio da paz. Alguma coisa. Ainda tem um espaço. Para eu pendurar alguma coisa ali. Que eu não sei ainda o que é que vai ser. E aqui já tinha o anunciador dos ventos. Sino dos ventos. Ele já tinha aqui. E eu mantive ele aqui. Então ficou assim. Eu gostei muito. Achei que ficou super legal. A noite fica muito legal. Que eu acendo as velas. Acendo o incenso. Eu vou deixar aí no final uma imagem. Dessa área zen. Para vocês verem como é que fica a noite aqui. Mas fica bem legal. Eu amei. E vocês gostaram? Vou deixar o link do tapete na descrição. E o link do Buda na descrição também. Caso vocês queiram comprar. Vou deixar agora a imagem do espaçozinho aqui à noite. Ó pessoal. Já está entardecendo. E eu queria mostrar a vocês como é que fica a noite aqui. As velinhas acesas. Velinhas com aroma de canela. O tapetinho ali para você sentar. Fazer uma oração. Uma meditação. As plantas. O incenso ali ó. O pontinho da vela. O incenso de canela. Bem cheirosinho também. Então assim. Fica assim. Bem aconchegante. E uma área de par. Até os gatos vêm derrubar as coisas. Mas ó. Ficou bem legal né. As velinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.